Olá, Minuto AMM no ar. O presidente da AMM, prefeito de Coronel Fabriciano, doutor Marcos Vinícius, se reuniu com o secretário de Agricultura de Minas Gerais, em pauta o fortalecimento do agro nos municípios. Muito importante, um prazer recebê-lo aqui, presidente da AMM, nosso prefeito Marcos, e trabalhando também, potencializando a questão da agricultura familiar, principalmente no semiárido mineiro, no Vale do Jequitinhonha. O presidente participou do lançamento do programa Compondo, em maio, do Ministério Público de Minas Gerais. Mostrando respeito ao nosso cobrador-geral, pelos municípios, pelos diários e pela mediação dos conflitos. E nós, do Ministério Público, vamos buscar sempre a melhor solução. Até o próximo Minuto AMM. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil.